Em agosto, os desembarques domésticos bateram recorde da série histórica para o período, ultrapassando a marca de 7 milhões de passageiros. No acumulado de janeiro a agosto, houve aumento de mais de 8% no número de desembarques em relação a 2011. Os dados foram apurados nos 62 aeroportos administrados pela Infraero.